Olá pessoal, de volta e vamos para mais uma aula e hoje nós vamos fazer uma flor, uma rosa, com duas cores. Eu vou usar o miolinho de uma cor e a outra parte, né, para finalizar também, será em outra. Então eu já vou mostrando aqui uma, vou mostrar logo as três para vocês prontas. Essas, olha, elas vão chegar, ó, nesse trabalho aqui, então você vai poder estar inserindo aí, né, essas aqui eu fiz sem palito, olha, tem azul, tem lilás, você pode estar fazendo essas daqui, como eu não coloquei palito, vocês podem estar fazendo aí esses quadrinhos, olha, colocando. E eu vou fazer no palito. Por que que hoje eu vou fazer no palito? E eu quero que vocês falem aí nos comentários, se vocês querem que eu repita essa aula sem palito, é, já deixa aí, faz, Fátima, sem palito, que eu quero aprender sem o palito. Porque algumas pessoas já encontram dificuldade em fazer, né, as flores no palito, e eu acreditei assim que sem o palito ficaria um pouco mais difícil, mas nada impossível, gente, porque eu tô aqui. Então, vamos embora começar a nossa flor. Nessa, eu vou utilizar o seda marfim, o seda, o super seda na cor marfim, tá, aqui tem super seda na cor marfim, e esse miolo aqui, ele é no, deixa eu dar uma colinha aqui, no rosetã, é o seda 20, esse de pipa, que é mais fininho, novo, né, rosetã, que é essa cor aqui, ó. Ele é bem clarinho, e a gente, quando fecha mais de uma parte, é óbvio que ele vai escurecendo um pouquinho aí a tonalidade, tá? Então, aqui eu vou fazer super seda marfim, rosetã, seda 20. Fátima, posso fazer toda ela no seda 20? Pode, pode fazer aqui o miolo, e pode terminar, porque essas flores aqui, elas foram feitas no seda 20, que eu fiz pra mostrar pra vocês, que tinha como fazer, sim, o seu trabalho, tanto no palito ou fora do palito. Arranjo, qualquer coisa que você fosse fazer aí, você poderia estar utilizando, sim. Eu coloquei essa aqui no palito, olha, essa tá no palitinho, e essas aqui estão, já estão quase, eu fiz sépalas diferentes, tá? Fiz esse modelo aqui de corte na mão, fiz esse modelo aqui, fiz colando, fiz, é... Não, esse aqui é igual também, esse daqui, ó. Tá? A diferença aqui é que uma tem palitinha, a outra não tem, onde você pode aí estar decorando aí a sua festa junina. Todos os eventos, gente, o ano inteiro de eventos, você pode decorar com flores. Mesa de menino, Fátima, pode decorar com flores? Pode. É... Chá revelação, chá de bebê, chá de tudo, você pode usar flores, sim, que você vai fazer aí um super visual no seu trabalho. Então, como eu corto, vamos começar, né? Então, a folha, eu gosto de mostrar essa parte, quase todos os vídeos. A folha, ela vem dobradinha assim no meio, tanto o Super Seda quanto o Seda 20. Gente, Seda 20 é aquela folha que é utilizada para montar pipa, tá? O Super Seda já é um papel mais, um pouco mais grosso que o Seda 20, e ele é excelente para flores que duram aí, ó, mais de ano. Com certeza, eu tenho trabalhos guardados que já tem mais de um ano e estão na prateleira e não estão cobertos. Da poeira dá, a gente bate lá com o espanador. E, obviamente, né? Às vezes, dependendo do lugar que ele fique aí, se ele sujar, aí está na hora de trocar, né, gente? Porque se um arranjo durar um ano, de papel, já estamos na vantagem. Então, vamos lá. A folha, ela vem esticadinha assim, mas no saco plástico dobrada ao meio, porque ela aberta, se eu não me engano, ela tem 70 por 50. Se eu não me engano, é essa a metragem da folha. Então, o que eu fiz? Depois dessa dobra aqui no meio que ela vem, eu dobrei ao contrário, olha. Fiz essa dobra aqui, agora dobrei na horizontal e vim dividindo a folha para encontrar esses quadradinhos aqui. Esses quadradinhos aqui serão o tamanho da nossa pétala aqui. Vocês veem que ela ficou bem grandinha aí, ficou bem bonita. E aqui eu vou chegar a tamanhos, quando eu tiro a borda, que eu não gosto de abrir assim, gente. Você tem a paciência para isso, faça assim. Eu já gosto de ir cortando assim, que eu já vou eliminando aí todas as bordas, eu já tenho certeza que ele está tudo aberto, que eu não vou ter folha... Aí, uma vez ou outra acontece, né? De uma ou outra folha ficar agarrada. Então, eu vou eliminando toda essa parte. Aí, esse quadradinho, ele deve chegar aí a 11,5 por 11, 11 por 12, enfim. Mesmo você tirando essas quatro pontas aí, o rosetã está aqui com o mesmo tamanhozinho da nossa folha, às vezes fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não vai interferir. O corte vai ser o mesmo. Então, eu vou cortar aqui elas juntas, para vocês, né? Para explicar bem certinho. E para vocês não gostam de botar muita folha para a tesoura não mastigar. Mas se a tesoura estiver muito boa, pode colocar mais. Eu acho que aqui tem umas cinco, eu acho que já vai ser muito, mas vamos lá. Olha, dobrei ao meio e dobrei mais uma vez ao meio. Aqui, eu vou pegar aqui, distante aqui do biquinho final, olha, distante aqui do biquinho, vou encostar aqui e vou jogar a tesoura aqui para a lateral, para eu aproveitar essa ponta toda aqui, subo, olha, venho aqui em cima, vou descer aqui na lateral e vou continuar rodeando até a mesma direção que eu cortei do lado de cá. Às vezes fica um pouco alto, mas aí a gente abre na tesoura, se for atrapalhar, eu até puxo, rasgo um pouquinho na hora da montagem, né? Então, aqui nós já temos o nosso corte, esse corte aqui dá até para fazer no frisador mais baluadinho as pontas, o botão, né? De doce para doce, forminha para doce. Mas aqui o nosso objetivo é a flor, então, olha, eu soltei aqui, não cortei nem quatro, cortei seis. E elas, ó, estão soltinhas aqui. E vocês veem que elas ficaram aqui com o mesmo corte. Esse papel é mais fininho, esse é o papel seda 20, então, cuidado com ele. Eu deveria ter cortado mais um junto, porque eu vou precisar de quatro partes para iniciar aí o nosso miolo, mas aí a gente vem aqui e corta rapidinho. Embora, mesmo que elas não fiquem todas iguais, não tem problema, gente, vai dar o mesmo efeito. Aqui, ó, quando ela está fechada, ainda fechada, para iniciar a nossa flor, eu vou pegar duas partes dessa aqui rosa. No rosetã, eu vou pegar as duas pétalas, eu estou fazendo solto assim para você prestar atenção, mas você já pode fazer junto. Aqui, olha, eu vou baloar e vou soltar as pétalas. Eu preciso de duas partes que vão ficar com oito pétalas soltas. Oito pétalas soltas. E essas duas outras, nós vamos usar quatro de miolo. Gente, essa aqui a gente tem que ter maior atenção e segurar muito aqui, porque na hora que a gente vai fazer esse puxãozinho aqui, para fazer essa conchinha aí, se a gente segurar aqui embaixo, ela vai rasgar. Vai rasgar, não tem jeito. Então, segura bem aqui em cima, encosta a tesoura e dá um puxãozinho, de leve para a lateral. Vai ficar cada uma de um jeito, uma você vai puxar mais para dentro, outra você vai puxar mais para a ponta. Olha a diferença que fica, puxei na ponta aqui, aqui mais na pontinha. Então, é assim mesmo. Vou puxar aqui, vou puxar aqui, segurando firme, porque eu mesma rasgo se segurar aqui embaixo. Então, não esqueça disso. Eu gosto de frisar bem isso. Porque o supercedo, embora a gente segure ele também, ele tem uma resistência maior. Ele é um papel mais resistente. Esse aqui, se eu segurar aqui, ele não vai rasgar de forma alguma. Esse aqui eu posso segurar aqui, embaixo. E vou fazer o mesmo esquema, tá? Nas quatro partes que eu fiz na cor rosa, vou fazer aqui no marfim também. Esse marfim é lindo, e essa nova tonalidade aí, no seda 20, também ficou bem bacana. Então, eu já vou parar por aqui, porque eu já estou com as minhas partes aqui separadas, puxadinhas, todas iguais. Olha, aqui eu separei oito partes da marfim. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E se eu precisar de mais uma, eu já tenho aqui, a que eu demonstrei para vocês, puxadinha. Então, vai ser oito marfim, por enquanto, são oito marfim, são oito da rosa solta, e duas da rosa fechada. Oito pétalas soltas, duas fechadas, rosetã, e oito marfim. Conforme você vai fazendo a flor, gente, você vai sentindo aí, onde tem buraco, onde falta pétala, de repente você vai usar menos pétala, de repente você vai usar mais pétala, se você quiser colocar o papel menor, você vai fazer a flor do tamanho que você quiser. Numa próxima oportunidade, eu vou ensinar para vocês, ela pequenininha, está vendo? Olha que linda, que ficou. Então, numa próxima oportunidade, eu vou deixar as fotos aí, e vocês vão estar aproveitando aí, para fazê-las pequenininhas, que aí a gente, eu ensinar como vai cortar também, né? Então, vamos lá lá, Fátima, vamos começar. Esse meu cabinho aqui, aproveitando também, o super seda, então, eu, como cortei os quadradinhos dele, para fazer a sépala, eu já fiz uma, vou fazer aqui uma tirinha, porque vão ser essas tirinhas aqui, que eu vou encapar o palito, gente, não vou usar nem outro material, vamos, tudo com super seda, e seda 20, vamos aproveitar tudo aí, e já vamos fazer uma sépala aqui, ó, o quadradinho está do mesmo tamanho, das nossas flores, mesmo tamanho, então, nós dobramos também ao meio, dobramos aqui, eu não quero com quatro pontas, folhagem, eu quero com mais pontas, vou fazer com mais pontas, então, a gente dobra mais uma vez, aí, eu venho aqui, próximo ao biquinho, porque eu preciso de uma base, para prender, a minha folha, né? Então, eu jogo para fora também, venho aqui, e faço tipo uma folhinha, aqui, olha, venho para fora também, e faço a folha, depois que eu corto, se eu achar, que ela ficou muito bicuda, muito grande, aí, eu só vir aqui, ó, e diminuir, tirar um pedacinho do bico, que aí, eu já diminuí, aí, a minha cépala, essa ficou com oito pontas, mas, se eu quiser eliminar, eu elimino duas pontas, mas, eu gosto dela assim, porque, eu pego essa parte aqui, dou um beliscãozinho aqui no bico, e jogo para o lado, venho aqui bem no biquinho, e soltei, está vendo? Mas, eu vou utilizar ela assim mesmo, na hora de colar, eu vou juntar ela aqui, e vou utilizar, então, a gente tem que segurar aqui o miolo também, e vou dando esse beliscãozinho aqui, e vou dando esse formato aqui de folha, que depois, na hora que a gente cola, fica legal, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz a cépala, eliminei, eu vou eliminar aqui, já eliminei, né, uma ponta, então, ela tinha oito, agora, ela tem sete, eu fiz uma preguinha aqui embaixo, aí, vou só, colar, e já deu tudo certo, corta, então, agora, já temos tudo certinho aqui, é, vamos começar, eu vou pegar já, uma folhinha dessa daqui, gente, é, deixa eu soltar o fio aqui, da minha pistola que prendeu, ó, nesse momento aqui, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, eu venho até embaixo, porque eu preciso que, essas pétalas aqui, elas fiquem presas até embaixo, então, eu não vou levar o meu palito até a borda não, que ele vai aparecer até a borda do papel, eu vou colocar ele aqui embaixo, olha, aqui embaixo, então, eu vou lá na ponta, encosto ele na cola quente, e venho apertando, venho enrolando, na minha mão aqui, apertando, por que que eu não coloquei lá na ponta? porque eu não quero que esse palito fique aparecendo, então, a gente coloca ele mais aqui embaixo, agora eu venho com a outra pétala, e vou fazer isso aqui, ó, vou encostar ela aqui na borda, tá, ó, ela está encostada lá na borda, que eu preciso que fiquem todas, né, na mesma direção, então, aqui eu passo um fiapinho de cola, de um lado, aí rolo com ela até lá, tá vendo, lá ela cola, quando ela cola lá na ponta, eu venho enrolando, olha, mas já vou afrouxando, já não vou colocar tão apertado, quanto a primeira, eu já venho enrolando, ó, já dando uma afrouxada nela, já vou deixando ela mais frouxinha, olha, a segunda, aí passo a cola aqui do outro lado, e encosto, isso é para ela ficar bem firme aqui no palito, que se a gente passa só aqui em cima, aqui embaixo começa a ficar frouxa, então ela pode soltar, então, para o início nós temos que fazer isso, então, encosto lá na borda de novo do papel, vou passar a cola até aqui embaixo, e vou rolar com o palito para lá, já colou, aí eu volto com ele, aqui eu vou afrouxando mais, vou enrolando menos apertadinho, aí a cada pétala que a gente coloca, ela vai fazendo isso, a minha cola está fazendo muito fio, porque o ar está ligado, aí faz muito fio mesmo, ó, encostei aqui, não é a pistola que está fazendo fio não, encostei, vou passar um fiozinho de cola aqui, e vou rolar com ela para o lado de lá, acompanhando aí a borda, e vem enrolando mais frouxinha ainda, olha, e assim, nós vamos construindo aí, vou dar uma aceleradinha aqui na mão, não na câmera, gente, eu acho que para esse miolo aqui, olha, eu não vou colocar nem oito, eu vou colocar só seis, cola lateral, encosto lá, vem enrolando, cinco, né, e agora a sexta, eu não vou colocar oitava não, porque eu acho que vai ficar, eu não quero muito miolo rosa não, é só para dar uma, um visualzinho diferente aí nas nossas flores, né, então aqui é o colo mais frouxinho, e olha, eu já tenho aí o miolinho, mais ou menos que construído, né, aperto aqui, e agora, é, que eu apertei aqui, tá, essas primeiras, as rosas, eu vou furar o papel aqui, vocês vão prestar atenção nas outras, olha, eu vou furando aqui, então depois que eu furo, eu subo ela, a cola, por isso que eu apertei bastante aqui, e essas duas primeiras, nós vamos, é, fazer assim, tá, então agora, eu passo aqui a cola, nas laterais da pétala, e já venho com ela, encosto bem, gente, abraço ela aqui bem, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas, eu estou explicando aí, para você aprender, tá, eu quero que você aprenda, é, a fazer de fato, e de verdade, por isso ele fica um pouquinho demorado, ó, quando eu falei para vocês, que se ficar um pouquinho agarrado aqui, ó, você dá uma puxadinha, vai rasgar um pouquinho, mas não tem problema, tá, então passo a cola aqui, nas quatro, olha, puxo aqui em cima, e encosto, olha como o miolo, vai tomando outra forma aí, e agora eu vou, olha, encostei, aqui eu solto, aqui eu basicamente levanto de novo a pétala, né, então como nós temos mais uma, eu vou, olha, furar, forçando a barra, vocês viram que eu já forcei a barra ali para furar, porque já tem muito volume de papel, por isso que as outras, eu não vou, eu procuro sempre fazer um lado e outro, tá, a gente cruza aí os lados, para elas se abraçarem aí de frente, uma com a outra, olha, elas se abraçam aí, uma de frente com a outra, então aqui, ó, abracei, 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 e agora, Fátima, a gente vai forçar a barra? não, gente, agora eu vou dar um pique aqui, ó, até o meio, para não ter que furar, vou dar um pique, vai dar um pique em todas elas? Agora sim, nesse momento aqui da marfim sim, porque eu já vou encaixar ela aqui, ó, com esse cortezinho que eu fiz, tá, então eu encosto bem lá, então eu já venho com essa, e esse intervalo aqui, faltando a pétala, olha, você vai encaixar sempre intercalando, onde tiver um espaço vazio, ó, espaço vazio, essa voltinha aqui, tá faltando uma pétala aqui, então onde tiver um espaço vazio, eu vou preencher esse espaço, cola nas laterais, conchinha, o dedo faz conchinha aqui, dobra no meio, e aperta, olha, então eu vou lá para o outro lado agora, esse esfiapo aí depois eu tiro, daqui a pouco eu tiro, voltei aqui, e, ó, abracei de frente, se depois, se no final eu achar que tem alguma pétala muito saliente, eu posso tirar um pedacinho dela, é porque ela subiu muito, na hora da montagem, então, ó, cola nas laterais, conchinha, e aqui no intervalo, eu coloco ela, bora, aqui eu estou na primeira marfim, vamos ver se nós vamos usar as oito, né, para o picote até ali, e prestando atenção, né, que a nossa bordinha aqui está sempre para fora, a nossa conchinha está com ela viradinha para fora, e, ó, aqui ela está querendo soltar, se acontecer isso dela querer soltar do palito, você passa uma colinha aqui, e encaixa ela, tá, pode empurrar, ó, torcendo o palito, que ela vai voltar para o lugar dela, já foi, então, vamos voltar para a nossa pétala cortada, aqui eu vou encaixar onde tem o espaço vazio, ó, subo aqui, encosto a pétala ali, passo cola dos dois lados, uma tirinha de cola assim dos dois lados, né, faço a conchinha aqui e acerto, vou para o outro lado, passo a cola, olha, e vou preencher aqui o meu espaço vazio, aqui, ó, vou preencher meu espaço vazio também, e vamos nessa sequência até a hora que eu vou passar só embaixo, que não vai ter mais necessidade de passar a cola nas duas laterais, só no fundinho dela, ó, espaço vazio, olha como fica bonita, eu amei, gente, fazer esse trabalho, ó, cortei aqui, e, espaço vazio, aqui, então, cola nela, prendo, e eu vou mostrar uma outra, um outro esqueminha que você pode estar, também aí, é, colando as suas pétalas, se for mais fácil para você, gente, olha só, o que você pode fazer, se você, tenta as duas, etapas aí, das duas formas que eu estou ensinando, na próxima pétala, nas próximas, eu vou mostrar uma coisa para vocês, se você achar, que fica mais fácil, olha, nossa flor, eu vou pegar, três pétalas aqui, ó, três pétalas inteiras, e vou fazer o seguinte, gente, eu vou soltar elas, vê se assim fica mais fácil para você, até mesmo para começar já com elas soltas, igual nós começamos com o miolo, ó, estou com elas soltas aqui, agora eu vou soltar essa outra parte aqui, e, ó, o que que eu vou fazer, eu vou passar a cola da mesma forma, nas laterais, faço a conchinha, e venho aqui, ó, no espaço vazio, e encosto a minha pétala, vamos fazer então assim agora, para ver se você se adapta melhor assim, que cada um se adapta de uma forma, mas não desiste, gente, aqui eu venho, ó, para outro espaço vazio, ó, faço a mão para ela colar, tem algumas pessoas que falam, ah, parece que é fácil, mas é difícil, não é difícil não, gente, é só pegar o esqueminha aí, ó, tá vendo? aqui eu sei que eu preciso de pétala, ali eu preciso de duas pétalas, então vamos usando, você faz, pode fazer das duas formas, quis mostrar para vocês, que vocês podem estar construindo aí, das duas formas, tá? Se você, é, deixa eu colocar mais uma aqui, ó, você tem que estar sempre olhando para ela, para ver onde que está faltando pétala, que você olha para ela, ó, eu sei aqui onde exatamente eu preciso de pétalas, olha, e a gente continua distribuindo, porque nós recortamos, né, três pétalas com quatro, nós ficamos com doze pétalas, que eu queria entrar, elas inteiras, só que agora elas estão entrando cortadas, ó, cola, olha para ela, já sei, que falta uma aqui, e aí você vai construindo e você vê até onde você quer chegar, onde você achar aí que, bom, não quero mais pétala, para mim a minha rosa já está pronta, já está bonita, não preciso mais, aí você para, gente, é que aqui, para ficar do jeito que as vinhas ficaram, bonitas, grandes, eu acho, eu olho para ela e vejo que ainda faltam pétalas, porque se a gente não distribuir também, direitinho, nesses espaços aí vazios, se a gente não distribuir, a gente vai ficar colocando pétala aqui até dizer chega, né, então a gente tem que chegar aí, no finalzinho da nossa flor, então eu vou colocar mais uma aqui, e já vou parar aqui, para a aula não se alongar mais, mas o objetivo está aqui, da nossa flor, poderia colocar mais? Poderia, você pode continuar colocando mais um pouco, eu vou parar aqui, porque nós ainda vamos fazer cabo, se você continuar colocando, ela vai ficar assim, mais cheinha, mas eu queria, era um miolo diferente, então, ficou bem legal, agora, olha, aquela, é, nossa cépala aí, que eu, puxei e saiu uma folha, eu vou dar um talinho nela aqui, e, vou passar, ó, a cola jogando para as pétalas, eu passo a cola aqui, ó, jogando para as pétalas, olha, e vou encaixar ela aqui, vou acertar essa, e nós vamos acertando aqui, de repente, eu nem vou precisar, vou ter que tirar até mais uma, gente, vai ficar até mais legal, olha, vou tirar essa também, tirei mais uma, pronto, cortei com oito, coloquei com seis, preciso de reforço aqui de cola, porque foram várias pétalas, então, algumas não, ó, o nosso biquinho, ó, então, ficou excelente aqui, ó, e aquelas tirinhas, que nós fizemos, que nós vamos encapar, sim, eu coloco bem aqui em cima, olha, eu coloco bem aqui em cima, nessa parte aqui, ó, eu coloco aqui em cima, e já roda aqui com a cola, por quê? Eu vou colocar ela de quina, aqui, onde eu coloquei cola aqui em cima, ó, eu encosto ela de quina ali, e venho descendo, olha, venho rodando, nesse rodar aqui, nós estamos trabalhando com o super seda, você pode estar utilizando aí, a fita floral, papel crepão, o papel que você tiver aí, que você quiser usar, e aqui, ó, eu venho rodando e amassando, então, finalizei essa parte, um pouquinho de cola, deixa eu colocar uma carga aqui na minha pistola, que já está acabando, e vou continuar, ali onde eu parei, mais cola, e venho descendo, amassando, ó, venho descendo, colinha, colinha, e vamos descendo até, tu viu um quadradinho daquele que a gente cortou, a flor, a folha, né, a pétala, vai ser o suficiente para a gente encapar, se for um palitinho desse aí de churrasco, né, se for desse tamanho, e você pode fazer, na esponja, o teu arranjo, como eu tenho vaso, né, que eu fiz na cesta, e prendi na esponja, na argila, você pode distribuir com uma folhagem artificial, é, com uma folhagem feita por você mesma, né, então, você, ó, vai encerrar aqui certinho, tá vendo, um quadradinho daquele, deu para encapar aí, a nossa flor todinha, então, tá aí, gente, nosso trabalho de hoje, olha como vai ficar lindo, olha, você pode fazer mais miolo, menos miolo, deu, olha que linda, você pode fazer, esse trabalho aqui, de parede, com elas também, vai ficar excelente, deixa eu ver se ela fica aqui, sem cola, vai ficar excelente, você pode fazer na tonalidade, que você está criando aí, a sua festa, olha aí, para a primavera também, para você estar presenteando, olha, para o seu convidado aí, no finalzinho da festa, você pode fazer uma buchinha aqui embaixo, com alguns doces, colocar num copo, você pode estar criando aí, de várias formas, gente, hoje vou ficando por aqui, muito, muito obrigada, ao carinho, obrigada a vocês aí, que chegaram junto comigo, a essa conquista aí, né, 320 mil seguidores, estou muito feliz, que Deus abençoe a todos, não se esqueça aí, de se inscrever no canal, gente, se inscreve aí no canal, coloca aí nos comentários, que eu ensino para vocês, como fazer, né, a menorzinha aí também, que ficou linda, 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 e eu vou deixar, umas fotos aí, para vocês, se inscreve no canal, tá, toca no sininho, para receber a notificação, vai abrir a caixinha, toca em todos, para receber todas as notificações, então, no mais, vou ficando por aqui, obrigada aí, a você, que está acabando de assistir, ao vídeo aí, demorou um pouquinho, mas, eu quero que você faça, hein, gente, e até a próxima aula, que Deus abençoe, tchau, obrigada, tá,